E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, nesse momento aqui agora, eu tô iniciando uma viagem. E galera, nesse vídeo de hoje, a gente tá indo diretamente pra Florianópolis, Jurerê Internacional. Isso mesmo, rapaziada, eu tô indo pra Jurerê. Mano, eu já fui pra essa cidade uma vez. Tem muito tempo, tem muito, muito tempo mesmo. Eu fui com o Renato, fui com o Léo, com o Thiago. Foi uma viagem bem da hora. E hoje, eu tô indo pra lá de novo. Porque, tipo assim, tem um amigo meu que mora ali em Balneário Camboriú. Só que ele resolveu alugar uma casa lá em Jurerê pra passar o final de semana e comemorar o aniversário dele. E ele me convidou, né, galera? Então, tipo assim, eu pensei, falei, mano, não tem como eu negar. Até porque, tipo assim, eu tava louco pra viajar. E ainda aparece o aniversário de um amigo meu pra comemorar lá em Jurerê, mano. Falei, ah, não, mano. Eu acho que eu vou fazer essa viagem. E, galera, eu convidei até minha personal pra ir junto. Essa viagem, mano, vai ser pancada, tá ligado? Vai ser coisa de louco. Olha quem tá aqui, rapaziada. Não é a personal, não. Ó, o Navarro vai junto comigo. Vamos embora, pai. Você tá animado aí pra essa viagem? Ó, eu partiu Jurerê, pai. Já foi pra Jurerê, Navarro? Nunca. Nunca foi? Vou pra Balneário ali do lado. Primeira vez que você vai, cara. Que isso, hein? Eu tô emocionado. Nossa, eu tô realizando sonhos. Tá, vai. Meu Deus. Ih, aqui temos um cara ilustre que vai junto com a gente, o Pacheco, mano. O Pacheco vai nos ajudar aí na viagem aí, né, Pacheco? E você tá ansioso, mano? Rapaz, nem dormi. Nem dormiu? Finalmente, nem dormi. Mano, mas falar pra vocês, agora eu tô ansioso pra ir, eu não vejo a hora da gente pegar o pé na estrada. Só que antes, mano, você tem que ir lá buscar a Andressa, velho. De lá, é pé na estrada, mano. Quantas horas vai dar aí? Puxa aí no Waze aí pra... Quanto tempo demora, galera, pra chegar lá em Jurerê? Ele vai dar uma olhada aqui. Mano, eu tô pra chutar pra vocês que vai demorar aí umas 9, 10 horas de viagem. Mano, é uma viagem meio hard. Parece ser perto, mas não é tão perto assim. Quando vocês veem, mano, você já tá horas na estrada e, tipo, não chega nunca. Conseguiu ver, hein? O bagulho é tão longe, ó. Demora pra carregar. Nossa senhora, veio, veio. Quanto tempo deu aí? Fala que vai dar 9 horas no Waze, né? 8 horas e meia. 8 horas e meia? Não vai ser só isso que eu interro. 8 horas e meia, rapaziada do céu, mano. É uma viagem lisona, mano. 8 horas e meia sem parar aqui, ó. Não, sem parar. Eu tenho lá no carro lá, mano. Que hora que dá pra chegar aí? 5 e meia. 5 e meia da manhã? 5 e meia. Então vamos pregar o pé na estrada. Ó, rapaziada, bora lá. Vamos pegar ali nossas malas. Então, ali na cozinha, vamos colocar tudo na caminhonete. E vamos encontrar com a Andressa pra gente partir nessa viagem que tá começando agora. Moleque, esse vídeo merece muito like. Então já arrebenta o dedão no like aí. Partiu pra mais uma viagem, mano. Dessa vez eu vou filmando aqui, ó. Diferentinho, né? Vamos colocar minha câmera aqui. Eu vou deixar pra filmar com ela e tirar fotos quando a gente chegar lá em Jurerê. Jack, você não vai poder ir, acredita? Você quer ir? Você quer passear junto? Ai, Jack, dá dó de te deixar, cara. Mas não vai ter jeito, gordinho. Você vai ter que ficar, beleza? Vamos pegar as malas ali, vamos colocar tudo no carro. Partiu pra mais uma viagem, hein, moleque doido? É, moleque. Já tá a clima noturno, né? Ó, dá uma força aí. Minha maleta tá aqui. Vou colocar tudo ali dentro, rapaziada. Nesse buraco negro que se tornou a caçamba da caminhonete. Aquele é pau, moleque. Isso é a hora. Ô, Jack, você não vai, cara. Você não vai, você não vai. Minha mãe tá vindo te buscar. Que isso? Tá? Pega, Pacheco. Você trouxe quantos pingos, mano? Ô, louco, galera. Pega, Pacheco. Ô, louco. Ô, louco, mano. A fome não vai passar. Não vai mesmo, mano. Tem um coelhinho aqui, ó. Pra arrebentar, mano. Tem um coelhinho ali cheio de refrigerante dos negócios, rapaziada. Que vai no banco de trás. Pra nós não passar sede, não passar fome no meio do caminho, né? Isso é a hora. Só fomos. Partiu. Rapaziada, foi a última pessoa que faltou a gente buscar e ela veio preparada pro frio, hein? Super preparada. Até coberta. Nossa. Ô, Andressa, você veio de blusa, coberta, toca. Toca. Tudo isso é medo de passar frio? Tudo isso é medo de passar frio. Mas, hein? Eu sou friorenta. É, você tá animada? Estou. Estou esperando. Porque, assim, depois que eu te convidei, você não apareceu nesse vídeo aqui ainda. É a primeira vez que você tá aparecendo nesse vídeo aqui ainda. E o que você acha? Como que vai ser essa viagem? O que você tem a dizer, assim? Dá a sua opinião, assim. Eu acho que vai ser bem divertida, animada. Mas dá pra aproveitar bastante. Só espero que não esteja muito frio. Eu acho que daí eu já não posso garantir, sabe? Nem podia esquentar um pouquinho, né, mãe? Eu sei que, assim, ó. Mas tá no meio da estrada, rapaziada. E nesse momento aqui, agora, a gente já tá a caminho, né? Do sul do Brasil. E ela não sabe pra onde a gente tá indo ainda. Ainda não. Você não sabe ainda? Não. Eu não falei ainda, rapaziada. Eu falei. Mano do céu. Será que eu falo já pra você? E eu acho que eu vou falar. Ah, já falo. Então, né? A gente tá indo pra Jurerê. Já foi lá? Pra Jurerê, não. Nunca fui. Nunca foi? Legal, bom que eu conheço. Gostei. Já conheceu que lugar de Santa Catarina, assim? Ah, eu acho que só... Nunca foi. Acho que nem que eu sou pra Santa Catarina. Nunca foi? Acho que nunca fui. Então, essa é a primeira vez? Primeira vez. Eu acho que você vai gostar, então. Sim, também acho. Bom, então vamos pegar o pé na estrada aqui, né? Sim, vamos. Porque, vou te falar, tem chão até chegar lá. Tá marcando pra gente chegar às cinco e pouco da manhã. Sim. Dá pra dormir bastante. Então vamos pregar o pé na tábua aqui, rapaziada. Na caminhonete, ó. Esse menino tá ali dentro, né? A Andressa falou que vai no banheiro, Andressa? Não. Vai lá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E os caras aqui, ó. Como que tá ele dentro aí? Rapadura é doce, mas não é mole não, né? Não é? Não sei o quê, mas umas oito horas de viagem. Ah, mas pá, hein, mano? O Pacheco já tá comendo ali, rapaziada. Daquele pique, né? Mais tarde, mais tarde eu aceito. E agora, vamos pegar firme aqui na estrada. Vamos acelerar esse negócio que eu quero chegar logo. Partiu. Em 3, 2, 1, fica aí com o time-lapsezinho aí da viagem. Vai ser bem legal. E até daqui a pouco, quando a gente estiver chegando, em Júri-Irê Internacional Florianó. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, mano, já é um novo dia. Já é o dia aí pós-viagem, né? E a gente acabou de chegar aqui. Os meninos estão descansando ali. E eu pensei aqui, mano, em levar a Andressa pra conhecer aqui a praia. Andressa, eu nunca fui nessa praia, pra ser sincero. Eu também não. Eu já vim pra cá uma vez, Andressa. Mas eu não fui na praia, eu não sei nem o jeito que é. Então vamos conhecer juntos. Vamos conhecer, ó, falaram pra mim que é ali pra frente. Então acho que se a gente ir indo, nós encontra a praia aí. Encontra, tá fácil. Não deve ser difícil, não. Não. Mas, hein, o que você achou da viagem? Foi cansativo? Eu achei que foi um pouco cansativo o carro, mas agora tá tudo certo. A gente já conseguiu descansar bem, tá de boa. Galera, mas a Andressa dorme, hein, rapaziada. Galera... Eu tentei. Na verdade, no carro, algumas vezes eu fingi que tava dormindo. O pessoal achou que eu tava dormindo, mas não. Eu só sentia. Mas você tava tentando, né? Você tava tentando dormir. Tentando, né? Eu também tentei, não consegui. É, o Mike sofreu, coitado. Ele realmente, gente. Não consegui dormir nada. Não vai, meu. Nossa, o que é isso aqui, meu? Isso aqui parece uma balada. Isso aqui é uma balada. Então, o som aqui é um tuxi-tuxi. Caraca. Não, logo cedo. Acho que esse pessoal é bem. Animado. Gente, o pessoal é animado. O pessoal é animado. Eu sei que, assim, chegamos aí pro aniversário, né? Seja que Deus quiser, não sei como que vai ser. Eu sei que... Vamos ver a prainha aqui agora, né? Porque a gente acabou de chegar. Trouxe a personal junto comigo. Muito bonita, gente. Vocês vão ter noção? Olha aí, rapaziada. Nossa, que lindo. Clarinha, né? Clarinha. Gente, show. Aqui é o que baladinhos? Quem é? Um lugar muito bonito também, viu? Ó, belezinha. Sim, tem suavemente. Nossa, bem clarinha a água, rapaziada. Mano, eu tinha vindo aqui, mas eu não tinha visto detalhes, sabe? Tomar cuidado que eu não enxame o tênis de areia, que eu só trouxe esse. O negócio era não ir vir aqui pra se dar um tibum, né? Só que eu acho que a água tá gelada, não tá não? Ah, surpresa. Tem coragem lá, molhar o pé? Eu acho que a água tá... Nossa, a onda aqui é forte pra caramba, hein? Eu acho que a água deve tá gelada, hein, Andressa? Gente. Hã? Ó a boia ali, ó. Ah, até, com certeza. Aquela boia ali, que aconteceu, rapaziada? Olha lá. A boia parece que tombou. Hã? Verdade. É, rapaziada. E a praia aqui, tipo, é meio desertinha, parece, né? Tipo... Tá bem tranquilinho, né? É, mas tem gente, né? Ó, tem uma galerinha. Olha aí, rapaziada. Tamo aqui, ó. Olha que beleza, hein, mano? E, mano, essa cidade aqui, ela é uma ilha. Sabia? É uma ilha aqui, tipo, não é grande. Tem um nome fodão assim, mas não é grande. É pequenininho. Ó, tem essas casas aqui e tal. Vai até lá na frente, é uma ilha de Florianópolis aqui. Ó, você que faz academia aí, ó. Você que faz um cardio aqui, é uma boa, né? Dá pra correr aqui, ó. Dá pra correr, não dá? É, claro que dá. Aí, rapaziada. Dançaria aqui, ó. Dá pra ir embora, mano. Tuxo, mano. Não sei que assim... Não sei se eu tenho coragem de ir até do outro lado lá pra conhecer, não, sabe? Sabe o que é o meu medo? Ó. Meu medo é o seguinte. É ir e não voltar. Não, é nós ir e nós perder. Ah, tá raro. É sério. Sério? Ué, aí que a sorte, nós tem que entrar por aqui, ó. Se a gente não entrar ali, vai entrar em outro lugar e não vai sair perdido, ó. Que nem, ó, tem uma trilha ali, ó. Ó a trilhazinha ali, ó. Mas onde sai aquela trilha? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Bom, gente, vou conhecer aqui um pouco, né, mano? E já eu pergunto pra Andressa o que que ela achou. Então, os meninos estão acordando lá, o Pacheco e o Navarro, e eles vão vir aqui com nós também. Então, vou dar uma caminhadinha aqui pra gente ver o movimento e já eu volto aí, mano. Espero que esteja ficando da hora esse vídeo dessa viagem. Vou tentar gravar mais coisa aqui também pra vocês, pra vocês irem acompanhando tudo, beleza? E, rapaziada, o negócio é o seguinte, tá ligado? Já voltei aqui pra casa, mano. E o pessoal tá dando uma descansada aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que que vocês acharam aí dessa viagem. Mano, eu vou tentar fazer o máximo de coisas aqui nesse tempo que der. Apesar do tempo que eu vou ficar aqui, vai ser bem curto. Vamos tentar gravar bastante coisa aí. Então, capricha nos comentários, capricha no likeão. Viagenzinha concluída com sucesso. E aqui, mano, é a sacada do quarto em que eu tô, né? Que esse aqui é a sacada do quarto. Eu vou mostrar a casa pra vocês no próximo vídeo, que daí eu consigo mostrar melhor e a gente faz um outro vlog daí, pode ser? Então, deixa o sininho ativado aí pra vocês não perderem os próximos vídeos que estão vindo. Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho